Agora, temos o prazer de convidar os grandes ilustres dessa tarde para ocuparem seus lugares, os formandos do curso de graduação em psicologia na turma 2011.2. Música 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 Boa tarde a todos. Música Música Com o braço direito estendido para a manete, e repita o seguinte juramento. Como psicólogo, eu me comprometo a colocar minha profissão, eu me comprometo a colocar minha profissão a serviço da sociedade brasileira, faltando o meu trabalho, nos princípios da qualidade técnica e do rigor ético, por meio do meu exercício profissional, por meio do meu exercício profissional, contribuirei para o desenvolvimento da psicologia, contribuirei para o desenvolvimento da psicologia, como ciência e profissão, como ciência e profissão, na direção das demandas da sociedade, na direção das demandas da sociedade, promovendo saúde e qualidade de vida, promovendo saúde e qualidade de vida, de cada sujeito, de cada sujeito, e de todos os cidadãos e instituições, e de todos os cidadãos e instituições, assim eu juro. Obrigada. Neste momento, teremos o prazer e a honra de finalmente recebermos o que tanto batalhamos por cinco longos anos. E para concretizar este momento, gostaríamos de chamar a formanda Patrícia Sena para requerer, em nome da turma, o grau de psicólogo. E convidamos... E convidamos o presidente da mesa, Denis Naive, para fazer a imposição simbólica do grau. Eu, Denis Giovanni Monteiro Naive, diretor do Instituto de Educação. Concedo, simbolicamente, o grau de psicólogo aos concluídos do curso de graduação em Psicologia, condicionados ao cumprimento de todas as exigências legais de nossa universidade. Parabéns a todos vocês. O segundo dia luta e como luta? Todo mundo reclama que ela fala baixinho, mas poucos entendem que isso é só para chegar mais perto e ela poder cuidar de você. Sim, porque ela adora cuidar de quem ela ama E o que falar sobre esse jeito acolhedor Que lhe é tão peculiar de receber aqueles que tanto amam Sempre com um pedaço de bolo e uma xícara de café Que transborda amor e vão direto na nossa alma Que os grãos de café desse mundo nunca se acabem pra você, maravilhosa E chega de conversa piada e vem logo pegar esse diploma mais do que merecido Vem logo, menina, vem, Carol Pons Aplausos 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 Eu sou mais de burro, saindo com ideias originais sobre as coisas Toda tudo é burro, adoro brincar com você, boqueira, assado, viajar e burro A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL